Olá, boa noite pra você que tá aí em casa nos assistindo, o nosso auditório, muito obrigada. Hoje é quinta-feira, é dia de Na Pista do Sucesso. E aí você deve estar se perguntando, cadê o João Guilherme? O João Guilherme, gente, quinta-feira já tá onde? Na pista, né? Tá no meio da galera, cadê você, João? É isso, galera, boa noite, gente! Gente, já comecei aqui em cima o programa, porque eu quero ver a animação. Pista do Sucesso é o baladão do Faustão. Laranja aqui tá animado? E o verde? E o vermelho? Então, Ani, da pista aqui, que é a verdadeira pista do sucesso, é esse auditório. Pra ir com essa dupla de sucesso, que são sócios do Faustão, não é isso, Ani? É verdade, e olha, quando se fala de música, de musical, ela é fera, viu? Ganha sempre tudo aqui, quando ela vem competir, ela é sinistra. Estamos falando de uma carioca que já tem 27 peças e muitos musicais entre essas peças aí. Três filmes, duas séries, duas novelas. Helga Nemeti, que tá na área! E pra competir com ela, ele já foi atleta de taekwondo, profissional nos anos 90, hoje é embaixador da modalidade no Brasil, se destacou no esporte, mas também e principalmente na televisão. Já tem 29 anos de carreira, já fez 17 novelas, 21 filmes, 12 séries, 14 peças, já ganhou mais de 15 prêmios. Murilo Rosa, está na pista do sucesso hoje com a gente. Tudo bem, gente? Murilão! Conte, conte. Que dia, que dia que se veio, hein? Ai, meu Deus do céu. Justamente no dia da Helga. Não, eu tô frito. Eu já falei com ela lá, olha só. Hoje é uma licença poética, eu vim aqui só pra fazer uma participação, entendeu? O protagonista absoluto aqui do programa. Olha, eu vou te falar que eu tenho um ouvido bom, velho. Eu vou errar tudo, eu já vim preparado pra errar, não sei porquê. Não, mas qualquer um do seu lugar, assim, enfim, né? Ariane. Mas não dá pra comemorar antes de ganhar. Não, jamais, jamais. Se fosse uma dança do gelo, aí era diferente, entendeu? Isso é. Você sabe que é o seguinte, tem gente que escuta qualquer tipo de música, não tem essa de momento de felicidade, de tereceza. Pra vocês, música tem momento ou não tem? Tem, não, tem. Tem um momento que você tá ali naquela deprezinha, tá com uma vontadezinha de chorar, tu bota aquela música triste, tu faz aquela cena chorando e arrastando na parede. Quem já fez aqui aquela ceninha chorando? Se arrastando na parede aqui, curtindo aquela fossa, né, gente? Tem esse momento. Mas também tem momento que você tá agitada, que você tá com vontade de dançar, você não tem que botar um baladão aí pra dançar, eu acho. Música é tudo, né? Nossa, trilha sonora, uma boa trilha sonora, comanda e caminha, leva a tua vida pra um lugar muito bom. Faz diferença. E, gente, pra começar o programa de hoje, tem que começar animado. Ó que os gêneros aqui já estão no telão, mas, ó, tem funk, tem tributo, tem sertanejo e tem MPB. Pra começar na maior animação do mundo, vamos começar de quê? De funk. E olha, Annie Lotterman, a primeira dica, eu acho... Olha só, gente, a primeira dica, Murilo, presta atenção, eu tô tentando te ajudar, tá? Olha, se fosse meu filho... Tô tentando te ajudar. De 10 anos ele ia saber tudo. Então, mas tem a ver com criança, tem a ver um mundo, assim, de super-heróis, vai, vai pra pista, João. Eu acho que a primeira dica vai já entregar de cara. Esse MC é um dos principais inimigos do Batman. Não basta saber, tem que ser rápido. Sabe o que é, gente? Eu tomei um susto. Eu falei, o que houve, gente? É meu parceiro, é meu amigo, é MC Coringa. Exatamente, Helga. Ele de Petrópolis, Rio de Janeiro, 25 anos de carreira. São dois discos, 10 temas de novela, shows nos Estados Unidos, Portugal e Japão. Com vocês, MC Coringa. Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Vou pro baile Vou zoar Quando toca um punk as minas botam pra quebrar Na boate DJ vai tocar O som do Coringa Ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Quando solta o tamborzão Com a mão no joelho Olhando pro lado e descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Com loura morena ou bulata Hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Eu gosto dessa dança sensual Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Joga pro alto, mano Pro baile Vou zoar Quando toca um punk as minas botam pra quebrar Na boate DJ vai tocar Ao som do Coringa Ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Com a mão no joelho Olhando pro lado Descendo até o chão Assim ó Mulherada adora curtir Com loura morena ou bulata Hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer 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 Que descer Que descer Que descer Que descer Que descer Que descer Ao som do Coringa ninguém para de dançar Com o Coringa você jamais vai parar de dançar Não é isso, Amy Lotherman? Dança sensual, vamos lá, de 2016 Você acha que essa dança sensual de 2016 Ela mudou pra dança sensual de hoje em dia, MC Coringa? Eu acho que conforme vão passando os anos As danças sensuais vão se readequando, vão evoluindo Vão se adaptando aos dias É porque eu vi a galera aqui na primeira fila com você Com a mãozinha aqui no joelho e tal Hein, Helga? A dança sensual era assim, né? Com certeza, na nossa época Agora é outro negócio, né? Agora tem que ter coluna e mais joelho ainda Agora tu tem que ir lá no chão Você tem que fazer uma flexão, tem que ter a força do braço Dança da artrose agora, né? Tem uma crocância hoje em dia, né? Tem uma crocância Você se arrisca, Morilão, no funk? Olha, eu sou bom pra ver os outros se arriscarem Entendeu? Se arrisca sim Mas olha, meu filho é teu fã, viu? Meu filho Obrigado, manda um grande abraço pra ele Ó, o Murilo tem cara de ser aqueles caras mais contidos Que fica só batendo o pezinho, olhando, observando aqui Olha o charme É isso, tá valendo também, né? E a cabecinha? Gente, mas desce até o chão, com certeza Coringa, quando você começou no funk Quem que eram suas referências? Claro, o DJ Malboro, que já era um sucesso, né? Que é um dos precursores do funk Mas você lembra quem? Porque você é um cara que, no começo, você desbravou essa parte Principalmente do funk, antes, MC Marcinho, enfim Mas quem eram suas referências? Um deles é esse que eu acabou de citar O próprio MC Marcinho Claudinho Buchecha Nelly Espiga, Sinistro e Meão Márcio Igoró Eu gostava também muito das equipes de som, né? Dos DJs que eram performáticos ali nas equipes de som Então, assim, foi um apanhado de cada coisa E aí, quando eu decidi fazer Lançar o meu estilo de música, né? Eu colhi um pouquinho de cada um Sofri influência de algumas músicas também Desde criança, desde a música da MPB Da música nacional, como também da música internacional E aí, eu criei o meu próprio estilo de fazer E já da nova geração Quem que você acha que fala Esse cara é diferente? Já tem alguém que você tá olhando aí? Cara, eu gosto muito do Kevin Ocris Que é um moleque que tem mais ou menos O mesmo caminho que eu ali Ele, além de cantar, ele compõe e produz também Os seus próprios beats Então, é um moleque que eu observo muito Gosto bastante Tem também o DJ Renan da Penha Que fez ali, né? Escreveu a sua página ali na história do funk também Lançando o funk 150 Então, assim, tem os seus personagens É muito bacana Se a gente for parar pra falar aqui Tem muita galera que eu admiro E que também tenho como referência Olha só MC Coringa A gente vai estar sábado agora E no dia 7 de julho No Rio de Janeiro Dia 8 de julho em Brasília Dia 9 em Goiânia Dia 12 a 25 Vai fazer um tour pela Europa Portugal, França e Espanha Tá chique, MC Coringa? Em português mesmo, MC Coringa Vamos? Então vamos Tamborzão Tá rolando, gente Vambora Deixa rolar Ela tá dançando Ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente Mas quando toca Geral sente o tamborzão É tamborzada mesmo, cumpa O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo Até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto E as minas vão descendo Até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo Até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto E as minas vão descendo Até o chão Ao som do tamborzão Ela tá dançando Ele tá dançando Geral tá dançando No embalo do meu som Ritmo envolvente Quando toca Geral sente o tamborzão E quero ver Capricha Aí o tamborzão me vem Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Quebra de latim De latim Ela desce Ela desce Ela desce Quebra de latim O tamborzão tá rolando Até o chão Tamborzão rolando solto E a Anne descendo até o chão Junto com o João O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Ela tá dançando Ele tá dançando Ela tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca Geral sente o tamborzão MC Coringa, aqui no Faustão Coringa, muito obrigado Arrebenta na Europa ali Pra representar o funk E a nossa cultura brasileira E volta depois pra mostrar seu trabalho Todos os shows que você fez lá Mostrar um pouquinho pra gente aqui Se você conseguir gravar lá, vem que a gente mostra Seu tour na Europa Mostrando e exportando a cultura brasileira Combinado Muito obrigado pelo espaço mais uma vez Obrigado a toda a sua produção Manda um abraço pro Paizão Obrigado, Platão Obrigado, Coringa Obrigado, MC Coringa Murilo Conta pra gente uma coisa Eu e a Anne, a gente tava discutindo Relembrando as histórias da vida Você tem alguma música com a Fernanda? Uma música que é do casal mesmo ou não? Cara, assim São várias, né? A gente teve um momento muito Nora Jones A gente, assim A gente tá junto já há 20 anos, né? Vai completar Ano que vem completa 20 anos que a gente tá junto, né? Tem muito tempo Mas do nosso casamento É Pensando em Você, do Paulinho Mojica É a música que a gente ama Pensando em Você Essa foi a sua resposta Será que ele vai errar ou não? Será que ela falou mesmo? Porque a Fernanda deu uma resposta também pra gente Será que vai bater ou não a música? Não sei Vamos ver o que a Fernanda falou, será? Então, gente A nossa música, a minha e do Murilo É uma música que eu escutei A primeira vez, inclusive, com ele cantarolando A gente tava na praia Tinha ido à praia Tomar uma água de coco Na areia, à noite E aí a gente tava voltando pro carro Ele tinha perdido a chave do carro dele E aí a gente voltou Lembro disso muito bem A gente voltou pra procurar na areia A chave do carro Eu falei E aí, tô frita Vamos encontrar nunca mais E de repente ele me começa a cantarolar Uma música que dizia exatamente assim, ó Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer E ele compõe assim Tocando pra mim Tocando pra mim Tocando pra mim Foi aí que essa música virou a nossa música A música da nossa história Tanto que foi a música que eu escolhi Pra entrar no dia do meu casamento Então é isso, amor Estou pensando em você Gente, que declaração, hein, Murilo? Puxa, te amo, amor Te amo muito Obrigado Estou pensando em você também Agora você ganhou um ponto, hein Eu já falei Imagina se erra Como ia ficar Isso já vale, né Na competição, né Já tá falando Já vale, já vale Botar uma declaração de amor dessa Acho que merecia um ponto também Eu acho Eu acho A gente tem que fazer a competição musical E a do romance A do romance Ih, aí ele ganha de mim, hein Não é? Helga, você tem alguma música da sua vida, assim Que te marca? Você tem várias? Eu tenho muitas músicas da vida que marcam E a gente, quando a gente é artista E faz as canções E canta no teatro E canta na televisão, né Principalmente no show dos famosos Que eu cantei o Pavarotti Para o meu pai, que tinha falecido Então Nessun Dorme é uma música Que ele amava muito E eu fiz questão de fazer no show dos famosos Então é muito importante Pelas duas coisas Tanto pelo meu pai Quanto pelo show Então assim, em cada momento da vida A gente tem uma música que marca, né Não tem jeito E a gente que gosta de música Que vive música É... É uma lista enorme Mas é isso, dona Anne Porque é o seguinte Eles estão aqui nessa competição Um a zero para a Elka Então, Murilão Depois do intervalo Você tem que correr atrás É isso Vamos nessa, vamos nessa, né Eu acho que tá um a um Depois dessa declaração Eu acho que vale pelo menos meio ponto, né Um a meio Uma meio Maravilha Então, ó Você que tá em casa aí sentado Não saia daí Que depois tem outros gêneros na noite E hoje Esse auditório e você em casa Vão dançar muito Até já, galera Do gênero da noite Eu só gostaria de lembrar o seguinte Se vocês não acertarem aqui O nosso auditório tem a chance de aceitar O artista convidado da noite E agora, o segundo gênero da noite É o sertanejo Certo, João Guilherme? Exatamente, dona Anne Sertanejo Murilo, você acha que a música No caso do sertanejo Você já fez vários papéis, né De... Da roça O cara que trabalha na roça Na fazenda A música, nesse caso Ajuda a compor o personagem? Sem dúvida Sem dúvida A música Ela caminha junto com o personagem E dependendo, assim Da música entrar na Entrar na cabeça das pessoas, né O personagem pode se tornar Um grande sucesso Eu já fiz alguns personagens Que eu tive essa sorte, né Eu tive trilhas, assim Muito especiais De vários cantores Assim Como Daniel Como Zezé de Camargo Enfim Vitor e Léo Então, assim Eu acho que esses Esses cantores Emprestaram o seu talento E esse talento foi Entrando dentro da alma Do personagem também, né Eu acho que ajudou muito Ajuda muito Helga, você tá com Cássia Heller, né É, Cássia Heller O musical E a Cássia Nossa Cássia tem canções Canções lindas e maravilhosas E muita poesia, né E no meu caso Eu não faço a Cássia Eu faço a mãe da Cássia Eu faço a primeira mulher da Cássia Mas todos nós cantamos Músicas da Cássia Na peça, né Então É uma peça muito bacana Que conta a história Da vida da Cássia E as músicas Que as pessoas amam Que as pessoas conhecem Que embalou com certeza Muitas histórias De muita gente E ó O espetáculo da Cássia Heller O musical Tá de 21 Dia 30 de julho No Teatro Claro No Rio de Janeiro E em agosto Vem pra São Paulo Um teatro feicareca Espero todo mundo lá, hein É, agora Vamos lá Sertanejo é o gênero da noite Vamos pra primeira pista, João? Vamos que vamos, dona Anne Olha só Essa dupla Ela estourou Em 2010 Depois de participar Da garagem do Faustão Aí você de casa Deve estar falando Nossa, mas tanta gente Estourou com o Faustão, né? O Faustão lançou tanta gente Então vou ser boazinha Vou dar mais uma pista Boa pra vocês Pensem num carro Ah, é Ah, gente Num carro e numa cor Não é fuscão preto não, hein? Não, é camara amarelo Gente Olha, essas dicas Estão muito fáceis Estão muito fáceis Murilo Você tem que ser rápido, Murilo Eu tava aqui viajando Achando tão bonito O que eu tava falando Ela Uma loucura, gente Bora lá, então Olha só Acertou Eu ia falar fuscão preto, né? Tenho certeza Que ia falar fuscão preto Não, mas garagem do Faustão Não tinha como ser fuscão preto Não tinha, exatamente Não tinha como ser fuscão preto Não tinha Mas sim, camara amarelo De quem? De quem, gente? Eles são de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Já tem 15 anos de carreira 8 discos 4 DVDs Mais de 150 composições Já fizeram shows na Europa Nos Estados Unidos E no Japão Munhoz e Mariano Agora eu fico em todo Sem o caramelo Hoje já me pega de camarão amarelo Quando eu passava por você Na minha CG Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu velho E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico Tô na grife Tô bonito Tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda De camaro amarelo E agora você diz Em cá que eu te quero Quando eu passo No camaro amarelo Agora você vem, né? Agora você quer Só que agora eu vou escolher Tá sobrando mulher Agora você vem Agora você quer, né? Só que agora eu vou escolher Tá sobrando mulher Arrocha aí, pastor Quando eu passava por você Na minha CG Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu velho E resolver os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico Tô na grife Tô bonito Tô andando igual patrão A mãozinha lá em cima Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda De camaro amarelo E agora você diz Em cá que eu te quero Quando eu passo No camaro amarelo Agora você vem Agora você quer, né? Só que agora eu vou escolher Tá sobrando mulher E agora você vem, né? Agora você quer Só que agora eu vou escolher Eu quero ouvir Todo mundo da plateia Quero ouvir Agora! Eu vou escolher Eu vou escolher Eu te quero Com a de carra do meu velho E agora você diz Em cá que eu te quero Quando eu passo No camaro amarelo Agora eu fiquei doce Doce, 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 doce Agora eu fiquei Doce, 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 doce Agora eu fiquei Doce, 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 doce Agora eu fiquei Doce, 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 doce Doce, doce, doce Doce, 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 doce Muito obrigado Minhozzi Mariano Muito obrigado Tudo bom, João Pelo show de vocês Obrigado, obrigado Camaro amarelo Tá diferente, não tá? Rapaz, deu uma reformada Deu uma reformada, eu achei Eu percebi Deu uma repaginada No camaro amarelo Gravamos, né? O nosso novo DVD Em comemoração Aos 15 anos agora agora no final do ano aqui em São Paulo, e a gente pegou os maiores sucessos da dupla e demos uma repaginada, uma turbinada no Camaro. E, graças a Deus, estamos colhendo muitos frutos aí. E a gente fica muito feliz, o tanto que essa música é atemporal nela já. Esse ano completou 11 anos que a música foi gravada, e até hoje a gente vê criancinhas, idosos, não tem idade, todo mundo cantando o Camaro, a gente fica muito feliz, né? É verdade que a música era um jingle antes? Um jingle de vendas? Enfim, ou não, isso daí é mito? Olha, os compositores dela são o Marco Aurélio, o Bruno Calimão, o Tiago Machado e a Márcia Araújo. Exatamente. E eles fizeram essa música, nos presentearam nos 45 do segundo tempo. E, assim, eu sei que depois da música lançada, vários jingles foram feitos com ela, né? Vocês têm noção... Mas eu já escutei a ideia de que era um jingle sim, e eles misturaram, foram fazendo tudo juntos ali, entre os quatro compositores. Vocês têm noção de quantos Camaros Amarelos foram vendidos na época? Rapaz, muitos, cara. Bastante. Saiu matérias, né? Na época, assim, o Camaro explodiu, né? O número de vendas, inflacionou o valor do carro. Então, assim, a gente deu uma popularizada no Camaro no Brasil, né? Foi muito bacana. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Murilo. Vocês compraram o Camaro Amarelo? Compramos. Se tivermos que comprar... Ô, Murilo, vou falar uma coisa pra você. Era o meu sonho ter um Camaro antes da música. Quando eu falei, eu vou comprar um Camaro, a minha mãe falou assim, não vou deixar. Menino muito novo, né? Eu vou comprar, não, você é muito novo, é um carro muito perigoso. Falei assim, então tá bom. Nós gravamos a música, deu um mês, eu falei assim, vou comprar um Camaro. Agora é questão de honra, tem que ter, né? A gente não podia me falar nada. Onde a gente chegava, o povo, cadê o Camaro? Cadê o Camaro? Cadê o Camaro? Aí tivemos que comprar o Camaro, né? Não teve jeito. E metendo dancinha? Música nova, desse novo projeto, né? Além das regravações, com a nova roupagem, gravamos aí 11 músicas inéditas, né, Munhão? Então, assim, tem muita coisa bacana pra vir. E a nova de trabalho é Metendo Dancinha. Mostra pra gente. Vamos lá? Vamos lá, Metendo Dancinha. Vamos meter dancinha nesse palco agora, hein? Bora lá. Eu queria terminar Ela não queria Falei pra ela Some da minha vida Ela pegou o celular E mandou pras amigas Hoje eu tô largada É meu primeiro dia Preciso de companhia Pensei que ela ia ficar mal Mas quem ficou fui eu Eu sofrendo que nem cão Largado no balcão Tomando minha espiga E ela no bailão solteira Metendo dancinha E ela no bailão solteira E eu sofrendo que nem cão Largado no balcão Tomando minha espiga E ela no bailão solteira Metendo dancinha E ela no bailão solteira Metendo dancinha Eu queria terminar, ela não queria Falei pra ela, some da minha vida Ela pegou o celular e mandou pras amigas Hoje eu tô largada, é meu primeiro dia Preciso de companhia Pensei que ela ia ficar mal Mas me ficou, fui eu Sofrendo que nem cão Largado no balcão, tomando minha espiga E ela no bailão solteira, metendo dancinha E ela no bailão solteira E eu sofrendo que nem cão Largado no balcão, tomando minha espiga E ela no bailão solteira, metendo dancinha E ela no bailão solteira, metendo dancinha E eu sofrendo que nem cão Largado no balcão, tomando minhas pigas E ela no bailão solteira, metendo dancinha E ela no bailão solteira, metendo dancinha É, achei que ela ia ficar mal, mas deu ruim pra mim Mas a gente sempre vem gravando Muito obrigado Munhoz e Mariano com música nova Que maravilhoso Sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Vocês são um sucesso também nas redes sociais E hoje em dia você acaba atingindo muito mais gente Através das redes sociais do que num show em si, né? Com certeza, né? Então, assim, pra pessoa assistir o show de vocês Tem que também proporcionar uma experiência diferente, acredito Com certeza, né? A gente tem todo Acho que o show tem que ser um espetáculo, né? A gente sempre procura trazer alguns atrativos pro show Pra poder, né? Proporcionar um entretenimento diferente A galera sai de casa pra prestigiar o show E ela tem que viver uma experiência diferente Então o show do Munhoz e Mariano é sempre muito interativo Tem brincadeiras, tem algumas ações também que a gente faz no show E isso acaba agradando bastante, né? E isso é graças a isso que a gente tá aí também Há 15 anos na estrada, né? E olha só, na sexta-feira, gente, eles vão estar em São Roque do Canaã, no Espírito Santo Sábado em Santo Hipólito, Minas Gerais Dia 7 de julho em Ribas do Rio Parra, do Mato Grosso do Sul E no dia 8 do sete em Guaíra, São Paulo Muita experiência aí pra todo mundo Graças a Deus, a agenda tá votada Munhoz, Mariano, muito obrigada, viu? A gente que agradece mais uma vez, João, obrigado Plateia maravilhosa, obrigado Toda essa produção, sempre um carinho maravilhoso A gente fica muito feliz A gente que agradece Um beijo pro paizão lá A gente sempre, ó, talento igual você Ô, Murilo, aperta mais rápido esse negócio aí, bicho Não tá funcionando, entendeu? Talento bem, vocês é muito bom ter no palco, mas além do mais, é uma dupla Que tem toda essa relação aqui com o programa e com o meu pai É uma felicidade enorme aqui nós A gente fica feliz e parabéns, viu, cara Obrigado Parabéns, foi incrível Tamo aí, Correta Maravilhoso, que Deus te abençoe As suas aulas deram muito certo Que Deus te abençoe Gente, obrigado, obrigado Munhoz e Mariano com vocês aqui na Pista do Sucesso Nesta quinta-feira, dia 29 de junho Lembrando, oferecimento Castor Pra você ter um sono de qualidade Castor, nas melhores lojas de colchões do Brasil todo Você vai encontrar o colchão certo pra você Helga, a gente tá aqui falando o seguinte Hoje é quinta-feira, dia de TBT Tem TBT pra mim? Tem TBT pra você Ai, juro Ai, gente, a gente tem um TBT pra égua Coloca aí, gente, pode rodar o TBT pra ela Ela que é especialista em musical A gente já falou que ela tá em cartaz com o Cássia Ehler O musical, tá no Rio de Janeiro Depois vem pra São Paulo É verdade Mas esse TBT foi espetáculo da Evita Evita, verdade Foi meu primeiro musical É... E foi o musical que me levou pra televisão Porque o Maurício Schermann, querido É... Assistiu, porque ele era apaixonado pela Evita Peron E ele... Tudo que era de Evita ele assistia Ele que trouxe o primeiro Evita A primeira montagem da Evita nos anos 80 E aí ele foi assistir E me chamou pra entrar pra televisão E era um dos poucos diretores que fazia musical na televisão Então ele me aproveitou bastante Fazendo muitos musicais na TV Então eu devo muito ao Schermann, querido E muito a esse espetáculo, Evita Peron Poxa, que bom Depois desse, vieram vários, né Inclusive, você vai ser protagonista de um musical da Broadway É, menina Broadway Tá vindo aí no final do ano Beetlejuice Musical do musical do musical do musical Como é que é? É o filme, né Vocês lembram do filme Os Fantasmas Se Divertem? Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem Vai ser um musical muito incrível Com a direção do Tadeu Aguiar A produção da Tuxê Entretenimento Da Renata Borges Com um grande elenco, maravilhoso, talentoso E Edu Sterblitz de Beetlejuice Olha Em outubro no Rio de Janeiro Em outubro no Rio de Janeiro Em 2024, aqui em São Paulo É isso, tem muito trabalho aí pela frente Muita coisa E o Murilo que tá na segunda temporada da Ponte na HBO, não é, Murilo? Isso aí A primeira temporada foi um sucesso Um mega sucesso Então estamos torcendo aí pra gente meter bronca na segunda temporada Vamos torcer pra ter a segunda temporada Segunda, vai ter segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima E agora vai ter Beleza Fatal, né Beleza Fatal Beleza Fatal Que a gente vai gravar aí daqui a alguns meses, né Que é no HBO também HBO também, HBO Max É engraçado, né Como hoje em dia tá tudo espalhado, né, Murilo? A gente tem que se adaptar ao mercado novo Mas é muito bom E perceber essas oportunidades, né Eu acho que a gente tem agora novas oportunidades E continuamos com as antigas Então acho que se a gente tiver uma visão aí otimista, né Eu acho que é por aí A gente tem plataformas gigantescas, né Que precisam produzir conteúdo nacional E a gente continua com as antigas, né Que sempre nos abraçaram com tanto carinho, né Então eu acho que a gente tem aí um caminho interessante, né Com muitas produções Dona Beja vem aí também Dona Beja Isso é muito bom Lindo remake, né Um pra você, dois pra Helga Zero pra auditório Gente Eu tô achando que nunca mais vou ser convidada, gente, pra vir Eu acho também Você já virou uma das craques da pista de sucesso Eu sou, eu sou campeã, eu sou campeã Murilo, é o seguinte Vai ser agora Agora vai ser dois a um Me escuta Esse cara Peraí, vamos lá Agora é tributo, tá O João já tá dando a pista Esse cara Agora é tributo Gente, imagina o cara que mais vendeu disco no mundo Na história O cara que mais vendeu disco Mais de 70 milhões de cópias em todo mundo O rei Bom, é o Elvis Presley É o Michael Jackson Não, não perdi Helga, eu vou deixar você decidir Porque ele falou Elvis Presley, é o Michael Jackson Decide quem é Claro que é o Michael Jackson Ah, não vou dar uma chance pra ele, Helga Ele errou, gente O jeito pop Ele errou, ele falou Elvis Presley Eu falei, era o Elvis Presley, mas é claro que é o Michael Jackson Era o Elvis Presley, é óbvio que é o Michael Jackson Eu quero o VAR Eu tô chamando o VAR Eu quero o VAR Chama o VAR pra ver se vale, hein Eu quero o VAR Ó, eu quero aí do Switch Ele tá liberado? Valeu ou não valeu? Valeu Valeu Boa Ó, e a banda já tá entrando, João Caio Felipe no baixo e diretor musical O Leandro e da guitarra O Alex, que é tecladista E o Montanha, que é baterista Essa banda, gente Vai fazer uma homenagem ao rei do pop Michael Jackson E quem vai ter a honra e o prazer de fazer essa homenagem É um cara que já trabalha, já incorpora o Michael Jackson Já há bastante tempo Ele já tem 33 anos de carreira Um disco Já fez shows em Dubai, no Qatar, no Chile Na República Tcheca, nos Estados Unidos Rodrigo Tizer com vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . . . I said, I'm out, but do you mean I am a one? I'm gonna dance on the floor, give it round She said, I am a one I'm gonna dance on the floor, give it round She told me her name was a pill of jeans just across the street Every head there was ice cream, big and a one I'm gonna dance on the floor, give it round She said, I'm out, but do you mean I am a one No good ground breaking out your heart She said, I'm out, but do you mean I am a one Be careful of what you do, because I'm coming through the day Feeling cheap is not my lover She said, I am a one But the kid is not my son She said, I am a one But the kid is not my son She said, I'm out, but do you mean I am a one But the kid is not my son She said, I am a one She said, I am a one But the kid is not my son She said, I am a one But the kid is not my son She said, I am a one But the kid is not my son She said, I am a one And no good day But the kid is not my son Breaking my heart, baby I am a one Billie Jean is not my lover 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 Música Música O rei do pop Michael Jackson não morreu Definitivamente não morreu Rodrigo Teaser Eu fico, olha gente, eu não sei Eu sempre fico impressionada Eu acompanho ele nas redes sociais Eu sou fã É incrível, né, Murilo, não é? Obrigada É incrível Eu pagaria 500 vezes pra assistir ele Eu também Obrigado Demais Isso é muito incrível Rodrigo, é sempre um prazer ter você aqui, viu? É uma honra toda vez, muito obrigado mesmo Rodrigo, a gente sempre agradece Porque eu acho que a tua importância Não só pro Brasil, pro mundo Representar o Michael Jackson dessa forma Você traz a memória afetiva de muita gente E apresenta pra gente que tem às vezes 10, 12 anos de idade Que não conseguiu acompanhar a carreira do Michael É muito legal, muito bonito o seu trabalho Muita criança no show É muito engraçado de ver Às vezes criancinha 3, 4 anos vestida de Michael cantando Eu fico tipo, uau, sabe? É a imortalidade mesmo E a sua paixão pelo Michael também começou quando criança? É, eu tinha 5 anos E comecei dançando quando eu tinha 9 E eu sempre falo que eu não sou um artista que descobriu que podia imitar o Michael Eu sou um fã que foi imitar o ídolo e descobriu que podia ser artista Foi o contrário O Rodrigo, você acha que o mais difícil é o gestual, a dança ou a voz? Eu acho que é combinar tudo Porque o Michael tinha um jeito muito particular de cantar Um jeito particular de se movimentar Então eu acho que juntar tudo é o difícil Ô, Helga, você que já está fazendo Cassia Ellen, já fez Evita Você ter uma pessoa, uma figura em quem se inspirar E fazer igual E no caso, é difícil No caso do Michael, Jackson, que tem a coisa toda da dança Toda uma potência na dança e do corpo Não, e o timbre de voz dele É igual, amor É igual E o timbre de voz do Michael era muito especial E ele alcança todas as notas Ele é tipo, ó Uou, uou Obrigado, pelo amor de Deus Não, e às vezes, às vezes você Uma pessoa que ainda é muito famosa Então tem vários imitadores dessa pessoa Mas quando você alcança a alma desse artista Aí são poucos Eu acho que é o que ele faz Exatamente, é o caso dele Ele não está imitando só Ele está vivendo, sendo mesmo Não é à toa que ele é o oficial O real oficial, né, gente? É o real oficial É o que faz shows all around the world Eu sei como é E falando no mundo Amanhã, gente, quem quiser Ele vai estar no Atlantic City Nova Jersey, nos Estados Unidos Com esses pedaços É, se quiser Muito rápido Vai viajar hoje Tributo ao rei do pop Vai estar lá em Nova Jersey Você se apresenta mais fora Ou no Brasil, Rodrigo? Não, a gente se apresenta mais aqui Mas desde o ano passado Começou esse lance A gente fez... A nossa estreia lá fora Foi em Nova York Na Broadway mesmo E desde essa estreia O mercado lá fora Abriu pra gente Então esse ano A gente vai fazer Portugal Quiet Vamos pra Ásia Vai ter outras coisas ainda De onde você já visitou Representando o Michael Jackson Qual foi o lugar Que mais te impressionou? Assim, de vivência Às vezes a cultura do país Pra mim foi Quando a gente chegou na Broadway Porque quando a gente Teve a ideia desse show Todo mundo falava Que era uma ideia idiota Todo mundo falava Que era uma ideia boba E de repente A gente chegou lá Num grupo de 20 brasileiros E aí quando eu vi Quando eu vi O nome do nosso show Com a minha foto Assim Na sacada Eu falei Uau É possível E nasceu tudo aqui E é possível A ideia nasceu aqui Não, é tudo daqui Tudo brasileiro Produção brasileira Cenário A gente tem um cenário Com elevadores E explosões Tudo produzido no Brasil Resumindo Se você aí de casa Tem um sonho E alguém falar pra você Que esse sonho é bobagem Que vai ser difícil De alcançar Olha aqui o cara Rodrigo Tise Que tá aí como exemplo Pra mostrar Que sempre é possível E quando você acredita Em você Você tem que seguir E não desistir Do seu próprio sonho E o ano passado Quando a gente finalmente Pôde fazer o show Completou 20 anos De quando eu recebi Um convite Pra ir pra Nova York Fazer um show E me negar o visto Então eu falei lá Eu esperei 20 anos Pra que um sonho Se realizasse Durante esses 20 anos A única coisa Que me restou fazer Foi trabalhar E tentar construir isso Então pra mim Foi um momento Muito especial Porque esse show É todo montado por mim E pela minha esposa E essa galera Faz parte desde o início Toda a equipe Então pra gente Foi uma vitória E a próxima música Gente É tão especial Esse projeto dele Que ele tem pessoas Especiais também Nesse espetáculo Kevin Dorsey E eu queria que você falasse O Kevin vai fazer Uma participação Na próxima música Queria que você falasse Pra quem tá em casa Quem é o Kevin Dorsey Kevin Dorsey Dorsey É Kevin Dorsey Ele foi O co-diretor musical Ele foi o diretor vocal E back and vocal Do Michael Durante a vida inteira Praticamente do Michael Ele começou a trabalhar Com o Michael Em 84 E foi até o fim da vida Trabalhando com o Michael Então Qualquer vídeo Que vocês assistirem Do Michael Num palco Que não estejam os irmãos É esse cara Que tá do lado dele Chama ele então Pra gente Kevin Dorsey Você e eu I must make a path We must bring salvation back Where there is love I'll be there I'll be there I'll reach out My hand to you I'll get made And all you do Just call my name And I'll be there I'll be there I'll be there To comfort you Build my world And things around you I'm so glad That I found you I'll be there With a love that's strong I'll be your strength I'll be holding on I'll be holding on For something to you Baby you should never find Someone new I know he better be good to you Cause if you hit the scene Oh I mean he doesn't I'll be there Don't you know baby I'll be there I'll be there I'll be there I'll be there Just call my name I'll be there Just look like you're Just look like you're Oh I'll be there Oh I'll be there Oh I'll be there Oh I'll be there Just look like you're Just call, call my name Be there I know, I know, I know I, I will be my name I, I will be my name I, I will be my name Rodrigo Tizer E Kevin Dorsey Aqui no Faustão Kevin First I'd like to thank you To be here in our show It's a pleasure, real pleasure For all Brazil to have you Sing for us Thank you so much Thank you so much for having me Helge, Murilo Galera de casa O auditório Se vocês estão achando Que essas participações especiais No show do Rodrigo Terminaram? Não Tem mais uma participação especial No show dele E eu queria que você falasse Dessa pessoa também Que é muito especial É a Jennifer É, é uma figura Que todos os fãs conhecem Ela foi guitarrista do Michael Em todas as turnias Tocou em Super Bowl Tudo que você imagina E dividiu o palco com o Michael Também é uma figura Que durante a minha vida inteira Eu assisti nos vídeos Nunca imaginei que pudesse chegar perto Que dirá, divide o palco Então pra mim é uma honra muito grande Jennifer Beaton Jennifer, é uma honra Tô aqui no nosso show Muito obrigada E eu acho que o todo o país Vai ser inspirado Com a sua música Com o Rodrigo E trazer um pouco Do que o Michael Tava aqui no país Agora imagina A responsabilidade Desses caras aqui Vou só subir aqui rapidinho Caiu Tocar com a Jennifer Amiguinho, vamos lá Que responsabilidade, vai É sim, bastante Foi engraçado a primeira vez Porque assim A gente ouve Michael Jackson A vida inteira Aí de 11 anos pra cá Eu passei a estudar Michael Jackson Pra tocar E tudo que eu assistia Tô arrepiado de pensar Antes de falar aqui pra você Tá ela tocando E de repente Você olha pro lado E você a vê Você fala Cara, é sério isso? É bizarro É um bizarro bom É muito legal Muito legal Jennifer Vou perguntar aqui pra ela Nossa, ela lembra Quando foi a primeira vez E assim A Jennifer Gente, eu cheguei Ela tava lá atrás Sentadinha Afinando ali A guitarra dela Com uma Simplicidade Que eu fiquei chocada Assim Por muitos anos Todos eles Têm uma característica De serem pessoas simples De serem pessoas Que tratam os outros De uma forma Simples Humana Essa Eu queria que você perguntasse Isso pra Jennifer Rodrigo Qual foi o maior aprendizado Que a Jennifer tem Com o Michael Jackson Trabalhando com ele Durante tanto tempo O poder do entretenimento Além da música Que torna tudo muito mais Empolgante E excitante Mas sei lá Nem sei o termo certo Pra usar Jennifer Você que trabalhou Com o maior deles E você Com muita humildade E simpatia Como todo mundo Percebeu aqui Você acha que Quando você tá com os maiores Você acaba Sabendo que Não é tudo sobre isso E por isso que você É tão humilde E querida Dessa forma All the guys They They realize How humble You are And they Are asking If you work With the biggest one So When you work With someone Like Michael Do you think That this Make you feel Like It's not about Us It's something bigger Like You know The music Or the art What is Well the first thing That comes to mind Is some of the Baddest Baddest Guitar players Are from Brazil Like Leandre Gomez Like Larry Basilio Mateo Assaro Yeah Ela falou que Ela falou que Os melhores guitarristas Um dos melhores guitarristas Do mundo É um brasileiro Tá aqui É o Leandre E aí ela citou Outros guitarristas brasileiros Aqui mesmo Viu Leandre Ele tá emocionado Eu choraria também Leandre Eu choraria também E desculpa Vocês dois Tá Eu ajudei Vocês dois A zerar Na vida hoje Eu falei A gente zerou A gente tá aqui Tipo assim Eu devorei acertar Mas quando acertei Acertei logo O rei do pop Né Como loucura Sensacional Sensacional Absolutamente Sensacional Tipo Fenomenal Tudo Que privilégio Privilégio Olha Eu vim do Rio de Janeiro Pra prestigiar vocês Mas assim Eu ganhei um presente De estar aqui Prestigiam eles aqui agora É incrível Realmente E o show do Rodrigo É realmente sensacional Eu já falei isso Eu já assisti o show do Rodrigo Inclusive com a Jennifer No palco Cantando Tocando E foi realmente Uma das experiências Mais incríveis Assim musicalmente falando Obrigado É Poder ver você no palco E ver que realmente O Michael tá ali Tá vivo E vamos de mais música Então Rodrigo Por favor Agora com a participação Do Kevin E da Jennifer Sim Na última música Black or White Pode ser Eu já assisti o meu carinho Eu já assisti o meu carinho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Inacreditável, galera. Muito obrigado. Muito obrigado vocês. Agradecer essa super banda. Caio Felipe Baixo, direção musical. Leandre, guitarrista, que teve um elogio maravilhoso hoje. Alex Tecladista, montanha na bateria. Então, cara, sucesso. Vocês são muito bons. Porque pra vocês conseguirem acompanhar e levantar esses três aqui, vocês têm um de parabéns. Muito obrigado. Rodrigo! 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 Rodrigo, de coração. Você, toda vez que vem aqui, você tem que fazer todo mundo ficar realmente emocionado dessa situação. Muito obrigado por representar o nosso país dessa forma. De coração mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento. Obrigado de verdade. Obrigado de coração. Quantas vezes me chamarem, estarei aqui. Muito obrigado. Jennifer, Kevin, thank you so much. Thank you, thank you. It's a pleasure, it's a pleasure. Thank you so much. Convida nós no show. Não, gente, estão convidados. Obrigado, gente. Rodrigão, um beijo e continua sendo esse cara que você é. Parabéns. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. É, minha gente, na pista do sucesso, fazendo história. Com Jennifer e Kevin. Que sensacional, né, João? Ani. Dois integrantes da banda do Michael Jackson durante tanto tempo. A gente tem o privilégio de vir assim, de pertinho, cantando e tocando. Não é pra qualquer um, hein? A gente, ó, Murilão e Hel, vão sair aqui, no mínimo, hoje felizes, né? Não, gente. Peraí. Quantos pontos vale este show? Nossa. Tu mete essa, Murilão. Que a gente te ajudou também, tá? Tá com a tua dois. Acabou a gracinha pra você agora. Acabou a gracinha. Agora acabou, agora acabou. Agora tô com sangue nos olhos. Foi no VAR esse gol, né? Foi mais ou menos. Amigo, tu viu, né? Tu viu. Absoluto, hein? Que loucura, né? Loucura. Meu Deus do céu. E daqui a pouco tem mais. A gente volta já já com o MPB na pista do sucesso. Oferecimento Castor pra você ter um sono de qualidade. Não saia daí que a gente volta já já. Boa noite na televisão. Ao São da Varte. De volta no auditório, o João Jorge Saad, sede do grupo Bandeirantes no Morumbi. Você que curtiu um belo de um funk com o MC Coringa. Teve sertanejo Munhoz Mariano. Esse super show, um tributo ao Michael Jackson, rei do pop, do Rodrigo Teaser. Foi emocionante, não foi, Ani? Foi emocionante, mas as emoções continuam, minha gente. Último gênero da noite. Vamos lá. Já foi. Sobrou o MPB. Aham. Agora pra dar uma respirada um pouco, né? Olha só, gente. Primeira pista. O título dessa música é a frase que abre todos os contos de fada. Falei, Murilo. Mas calma. Calma, calma, calma. Aí don't understand. Aí don't understand. Vamos lá. Era uma vez. Tá, mas tem um monte de era uma vez. Qual era uma vez? Bota... Tem como colocar a melodia? Que a gente não ouviu nem... A gente não adivinhou ouvindo nenhuma melodia hoje. É verdade. Pode colocar, diretora, melodia? Pode colocar a melodia? Vamos colocar a melodia, então? Vamos ouvir a melodia. Tá fácil, né? Kel Smith, maravilhosa, perfeita. Exatamente. Ela acertou. Ela acertou com maestria. Nessa banda maravilhosa tem... Melo na guitarra, Marco na bateria, Bruno teclados direção musical e Benê no baixo. Ela é de São Paulo, tem sete anos de carreira. Quatro discos. Um disco de ouro, um disco de platina e um disco de patina duplo. Mais de cem composições, galera. Uma parceira, uma sócia do time do Faustão. Ela, que é o Smith. Era uma vez O dia em que todo dia era bom Quem lembra? Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser erai No mesmo dia em que escolhia ser filão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arraigão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom E milhares de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um calo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Mas dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final Eu quero ouvir você É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início É que o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Mas dá uma vez É que o joelho ralado E a Kel não é boba nem nada Olha aqui na banda dela, gente Você viu? Você reparou, João? O Benê aqui O Bruno aqui Os dois velhos conhecidos da gente Você foi buscar os melhores mesmo, hein, Kel? É que tem gente que ostenta diamante, né, amiga? Eu ostento músicos Você ostenta músicos E o Bruno O Bruno já adora essa banda aqui do Faustão Benê também E aí, Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, Anny Melhor agora Melhor agora Você também Lembra o diretor musical aqui O Bruno no palco tem cara de bonzinho, né? Fala, Kel Só cara, né? Só no palco Só no palco Não, mas realmente Essa banda é incrível Quando a gente pode dividir arte Assim com outros artistas Tão incríveis É maravilhoso Porque às vezes as pessoas acham Que o artista faz tudo sozinho, né? E sem pessoas incríveis desse jeito Sem artistas maravilhosos desse jeito Não é possível oferecer esse som Que vocês receberam agora Então, parabéns, obrigada Ô, Kel A gente sempre fala da tua passagem pela igreja Do que você ganhou de experiência como cantora Pra você sair do canto na igreja Pra você cantar nos shows E virar uma artista comercial, né? Digamos Como é que faz esse processo? É muito fácil O que você canta na igreja Você canta hoje como Kel Smith ou não? Não, eu acho que é assim, né? Ao meu ver, a música na igreja É uma música vertical, né? Você tá se conectando com a sua fé Com a sua espiritualidade Então é vertical Agora, quando você vai oferecer para o público Você tem mais pessoas pra se conectar Então essa conexão, ela vira horizontal Sabe? Essa foi a chavinha que mudou, assim Porque dentro da igreja, quando eu cantava Eu tava ali apenas pra essa conexão, né? Com o divino E aqui eu me conecto com o divino Com outras pessoas Então, com certeza Faz toda a diferença, assim, pra mim E ali você acaba nem percebendo, às vezes O talento que você tem como cantora Porque você tá tão focada ali, né? Ou você acha que percebe? Isso daí é tranquilo? Eu acho que, assim, eu sou o tipo de artista Que me divirto mais do que qualquer outra coisa Sempre antes de entrar no palco Eu falo pra eles Divirtam-se Não esquece que é pra isso Que a gente tá aqui pra dividir arte Porque as pessoas percebem Quando é de verdade ou não E a gente não pode subestimar o público Então, quanto mais de verdade Eu tenho certeza que faz diferença lá Seja gentil As letras da Kel são sempre assim Nossa, eles tocam no coração, né? Helga Não é profundo Ela sabe Eu babo o ovo dela na internet Eu mando direct Eu fico Pelo amor de Deus Fala comigo, Kel É verdade Ela é uma verdade É verdade É verdade Eu sou muito fã É pura poesia Tem muita cor Tem muita verdade Como ela mesma diz E ela transmite essa verdade Quando ela canta pra gente Que a gente olha E a gente fica aqui tipo É uma paz, né? Que a gente busca tanto, né? Porque hoje em dia A vida tá tão corrida E de repente você para Pra ouvir a música da Kel Eu não sei se vocês de casa sentem isso Mas nessa música, por exemplo Seja gentil Que é uma música de 2020 É Dá pra sentir também Assim como nessa música Era uma vez que ela acabou de cantar É sobre isso É sobre essa vida corrida que você tá falando É isso Então, assim Kel Seja gentil Seja gentil Vamos lá Será que as pessoas Conseguem prestar atenção Nas letras das músicas No meio de tanta correria Espero que sim Seja gentil Com você Respira fundo E pega leve Só leve E o que não pesar No coração Aprenda Porque a vida é breve Mas vestar A velha e boa A gratidão Tá tudo bem Se não tá tudo bem Todo dia Essa é a lição Silenciar a mente E viver a vida Ainda é a melhor opção Se não houver amor Não se demore lá Que a previsão do tempo É que ele corre Mas seja gentil Seja gentil Com você Seja gentil Com você Seja gentil Seja gentil Com você Ah, se não houver amor, não se demore lá Ah, que a previsão do tempo é que ele corre mais Vem comigo! Seja gentil com você Seja gentil com você Vocês! Seja gentil com você Seja gentil com você Seja gentil com você Eu nem lembrava Nem lembrava Mas tem que lembrar, é importante lembrar das nossas vitórias Normalmente a gente só esquece, a gente só lembra dos perrengues Tem que lembrar das vitórias também Verdade, mas isso tudo eu devo a vocês Se não tem o público, o artista não é nada Vamos fazer um desafio para ela então, João? Uma homenagem para a Rita Lee Uma homenagem Adoro! Claro que sim, por favor Para a Rita Lee Porque essa perda é irreparável Mas eu tenho certeza Que você consegue levar um pouco do amor Da ousadia dela para o Brasil Matar um pouco dessa saudade Com certeza Ela está entre nós e sempre estará Viva a Rita Lee Viva a música brasileira Vamos lá maestra? Então, homenageando, Rita Lee Gente Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar e notar E celebrar o que me aconteceu Um belo de amor e telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto prazer Disse que eu sou E só estou Agora 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 Viva aqui, Paris! Ela é doce, mas também é muito forte Cheia de personalidade, gente Kel Smith! Cara, que legal! Obrigada, Kel Muito obrigada Sempre um prazer ter você aqui com a gente Todo meu O trabalho dessa mulher é incrível, não é, gente? Muito obrigada Palmas pra Kel Viva a música brasileira Você sabe que você sempre pode voltar Que é um prazer sempre ter você aqui com a gente Kel, muito obrigada Eu me sinto em casa Parabéns por esse espaço que vocês abrem Pra música brasileira Pra artistas incríveis poderem trocar com a gente É um espaço lindo pra nós E eu tenho certeza que é ainda mais lindo pro público Muito obrigada Obrigada A gente que agradece, Kel Muito obrigado mesmo Obrigada, Kel E olha só Na pista do sucesso Chegando ao final Vocês viram, né? João Um pra Murilo Rosa Um pra Murilo Rosa Quem é esse Murilo Rosa? Três pra Helga Não teve jeito hoje Porém Como previsto Como a gente imaginava Porque a Helga sempre chega ali, ó Com sangue nos olhos Porém Hoje Murilão Não sai ganhando a partida Mas sai ganhando Um ponto lá em casa, né? Porque você acertou a música Pelo menos Só arasei, poxa Arrasou Que maravilha Helga, muito obrigado Obrigada, meu amor Murilo, vocês são, assim Realmente parceiros mesmo O carinho que a gente tem A família por vocês Família Faustão Então, obrigado mesmo Pela participação Esse portão aqui Se tiver um portão aqui Da Band Esse portão do telão da Band Estão sempre abertos pra vocês Muito obrigado Obrigado Parabéns A gente veio aqui homenagear vocês E me divertir com essa Maravilhosa parceira aqui Cantora maravilhosa Amiga Parabéns pra vocês Ele também Ele também é dos musicais, tá, gente? Ele é dos musicais também Olha só Vamos lembrar aqui Musical da Helga Espetáculo Cássia Heler O musical De 21 a 30 de julho No Teatro Claro No Rio de Janeiro Aí depois em agosto Vem pro Frey Caneca Aqui em São Paulo, tá? Até em outubro Aí já é outra história Ela já vai estar Com peça da Broadway Mas ela volta até lá Pra falar sobre essa peça da Broadway Volto sim E o Murilo Apresenta a segunda temporada Do reality A Ponte Na HBO E vai estar na primeira novela Também da HBO Max Beleza Fatal E o filme também Que a gente tá lançando Perseguição e Cerco A Juventus Gutierrez Filmaço Que a gente vai lançar também Esse ano Murilo Helga Muito obrigada Obrigada, gente Beijo, gente Beijo pra vocês Maravilhosos Obrigada, gente Acabou, então Auditório Muito obrigada, viu? Muito obrigada Pela animação de vocês Vai, João Hoje vamos acabar Porque a gente sempre Vai acabar essa palhaçada Aqui na frente Você não acha? Ai, lá vai Hoje eu vou acabar Com a turma aqui Vai pra pista Vai pra pista, João Ó, minha amiga Ó, manda um beijo pro resto do Brasil